Olá meus queridos! Oi pessoal! Hoje é um dia de grande comemoração, né Fafa? É isso mesmo! Hoje nós viemos comemorar 10 anos do nosso primeiro date, do nosso primeiro encontro. 10 anos meus queridos! Fabiana é uma santa no momento de 10 anos, tá vendo? E a criançada não tá aqui, ó, vocês tão vendo? Tô sentindo a ausência da criançada, né? E aí Fafa, como é que tá sem a criançada aqui? Tá ótimo, tá uma maravilha! Na verdade a criançada é o resultado disso, mas hoje a gente queria uma noite só pra gente, né? Um jantar calmo, romântico, então a gente vem num restaurante legal. Pois é, e a primeira vez sem a criançada que a gente sai, né? Aqui é, né? Pois é, aqui no Caramondade a gente nunca saiu sem a criançada e estamos num restaurante chique, é rimo hoje, né? É, num restaurante legal, a gente veio e já escolhemos umas coisinhas boas, então... Vocês não vão nem acreditar o que a gente escolheu meus queridos, sempre vem num lugar chique, então tem que ser chique, entendeu? Então hoje vamos comer, inclusive eu pela primeira vez meus queridos, comer lagosta, mas uma lagosta inteira, é isso que vocês vão ver aqui. Vai tirar o escorpião do bolso, né? Pois é, tem que ser, Fabiana tá tomando aqui uma sangria. Tá deliciosa. Olha a sangria da Fá aqui. É gostoso, é tipo um suquinho que fica um pouquinho bêbado, né? É, por isso que é bom tomar com água. E aqui já vem o acompanhamento, o pãozinho aqui, e estamos aguardando a chegada da lagosta gigante. Tá tão aguardada. Tá tão aguardada, nunca tomei na vida, hein? E a Fabiana também pediu um... o que você pediu? Ah, é um filé mignon, né? E ninguém é de ferro, eu sabia. A gente esqueceu de falar, a gente tá aqui no The Keg, é um lugar bem tradicional daqui, né, Fá? E é conhecido pela carne, né? Como é que é? Falam que aqui a carne é muito boa, então a gente veio pra tirar a prova. Você veio, eu vim tirar a prova da lagosta. Ah, você não vai experimentar o meu filé. Tá, mas o meu sonho da minha vida é sempre que eu tô comendo a lagosta que eu tô comigo, entendeu? Então, hoje vamos fazer a ostentação, né? Hoje é a ostentação gourmet, basicamente. E esses 10 anos aí, Fá? Assim? Falar assim? Fala lá, pode falar mal. Claro que não. Ela não vai falar aqui, eu vou ter que sair pra ela falar. Não, foram os melhores 10 anos da minha vida. Olha, que bonitinho. Ah, foram, você sabe que sim. Eu também, eu também. Foram 10 anos de muita mudança de mim, né? Tanta coisa aconteceu. Tanta coisa. Mas eu não faria nada diferente. Ah, eu não quero fazer declaração disso. Ah, Fá, tá bonitinho. Não. Ficou sem graça. Ficou sem graça. E teve muitas mudanças, a gente comenta, né? Eu sempre comento sobre as várias vidas que a gente vive. E é interessante, esses 10 anos, essa vida que vivemos durante esses 10 anos, nessa encarnação aqui desses 10 anos, foi muito, foi muito rica mesmo, muito intensa. Muita coisa aconteceu, muito, muito... E continua acontecendo e vamos terminar uns 500 anos aí pela frente, né? Nossa. 500 anos, né? Vamos nessa. Vamos nessa. É isso. Chega de depoimentos aqui, emocionados aqui. Daqui a pouco a gente vai mostrar a nossa comelança, né, Fá? Vamos mudar de assunto aqui, que senão fica muito emotivo. A gente fica muito emotivo. Então é isso, meus queridos. Vamos esperar, então. Daqui a pouco a gente mostra com vocês esse banquete que faremos. Né? Vamos lá. Meus queridos. Olha só. Tadinha da bichinha. Tadinha da bichinha aqui. Olha isso aqui. Sensacional. E aí, Fábio? Vamos lá, né? Não vejo a hora de começar, né? Vou mostrar aqui pra vocês. Olha aqui. Que beleza, meus queridos. Ela gostou inteira. Ela custou quanto, Fábio? 50, hein? 52 dólares. 52 dólares. Sem imposto, né? Sem imposto. Exatamente. Olha que beleza, meus queridos. Não tem detalhes aqui. E aqui? Porque daqui a pouco ela não vai mais existir, né? E aqui o da Fabiana. Que dia é que você pediu mesmo? É um filé mimão, veio com amostra e queijo, molho vernez e uma batata assada que eu vou colocar aqui. Batata assada aqui. Vem com uns molhinhos também, né, pra batata? É um sour cream e whipping cream. É tipo um chantilly salgado. E aqui é um... E esse outro é? Tem bacon, né? Ah, é. Pra colocar assunto na batata. Esse aqui é pra você fazer o temperinho, tá vendo? Deixa eu pôr o bacon. Quanto custou esse seu, Fábio? Foi 35 dólares. 35. Ele veio com acompanhamento ao arroz, mas o da Fabiana não é muito grande mesmo. Se a gente for ver o tamanho... Esse aqui também é esse molhinho. É, veio com molhinho. O que que é esse molhinho? É molho vernez. O molho vernez. Vamos ver, a Fabiana vai experimentar. O dela não é tão grande assim pelo tamanho, né? Você sabe que o tamanho geralmente é do tamanho. Vamos ver, a Fabiana vai experimentar aqui, ó. Isso é bom. É filé mignon. Faz tempo que eu não como um filé mignon. Aí ele vem com essa tira de bacon. Tira de bacon? Ah, do lado tem a tira de bacon. Aí não sei falar bonito, essas coisas de comida, né? Mas ele bem enrolado com a tira de bacon. Bem molinho. Experimenta o arroz aí. Também tá perfeito. O arroz também tem um detalhe gulinho, né? Uma coisa interessante é que quem vem trazer a comida é o chefe mesmo. É chique, meus queridos. Agora vamos, meus queridos, pra minha primeira vez na vida. Sou virgem de lagosta. Vamos lá, tem uns elementos aqui, ó. Garfinho e um negocinho pra quebrar. Não sei nem como faz. Olha aqui. Ela tá muito quente, ela vem muito quente, né? Já esperou um pouquinho pra dar uma esfriada. Vamos lá. Não sei nem como é que faz. Tô perdido aqui. Vou pegar esse negócio violento e vamos só começar a sessão de tortura pro bichinho. Pessoal. Olha só, meus queridos. É um bracinho pra mim e um bracinho pra você, né? Olha aqui, olha só. Olha que maravilha aqui. Não, dá um close aqui. Vamos lá? É muito bom, mas assim, o gosto é muito parecido com o do camarão. Ele lembra do camarão mesmo, né? Eu vou provar manteiga. Vamos ver. Parece um pouquinho o camarão, mas tem um gosto diferente. É um gosto um pouco mais forte. E é gostoso, é bem gostoso mesmo. A primeira lagosta, meus queridos, vocês estão acompanhando juntos. Mas é gostoso. Vamos lá? Olha o rabinho aqui. Olha que dó, cara. Olha que bosta. Eu vou mentir que dá um pouquinho de dó de esclartejar o bichinho. Olha, a gente vai dividir ele no meio. Nunca comi, mas tô comi aqui, hein, meus queridos. Tô sabendo já. E aqui tem bastante carne. Dá um close aqui. Agora vamos experimentar o rabinho. A Biana já comeu, né, Biana? Já, valeu. Olha, olha. Olha que pessoa chique. Vamos ver. É muito gostoso, muito saboroso. Mas se a gente pensar, é um camarão gigante, basicamente. Mas é uma delícia, vale a pena. Só fazer aqui, né, boa educação aqui. Bom, então agora a gente vai cortar, vamos comer com tranquilidade, meus queridos. E depois a gente volta, né, Fábio? É. Então, beleza. Agora é de comer. Hora de comer. Comemos, hein, Fábio? Pois é. Foi mais do que o suficiente. Acho que deu pra comer bem, assim. Se a gente tivesse pedido mais alguma coisa, já ia ser exagero. Foi na medida, na medida. Muito gostoso, muito gostoso. Vale a pena. Mas tudo muito bom. Tudo bom. E assim, é uma coisa tudo muito gourmet, né, meus queridos? Tudo muito gourmet, mas eu acho que é uma experiência que você tem que ter, assim. Pra comemorar, né? Aqui não é um restaurante, assim, do sul. Assim, ele é um restaurante muito bom, mas não é um restaurante sofisticado. Não é, não é do... Não é. Não é do high society. Já vi gente de chinelo aqui, para os crianças. Não é aquela coisa, né? Mas é um restaurante bom. Mas é. É bom e, assim, vamos mostrar o preço pro pessoal. Olha aqui, meus queridos. Tirei o escorpião do bolso. Então, o filé da Fabiana aqui, que custou 35. E o meu... A minha lagosta custou 52, mais a bebida, a sangria, que a Fabiana pediu 7. Então, com o imposto, do 99,40. A gente tem que dar a gorjeta, porque foi super bem atendida. Então, acho que tem 20% de gorjeta. Na vida, né, meus queridos? Eu acho que funciona a vida. Bom, é isso, né, Fá? Boa experiência. Isso que a gente queria mostrar pra vocês. Deixa eu dar uma geral mesmo pra gente vir. Que eu não mostrei. Dá uma geral aqui, ó. A história ficou bacana. Essa foi a nossa comemoração aqui. Os nossos 10 anos. Né, Fá? Aham. Só daqui a 10 anos o próximo. Exatamente. O que acontece? O que que acontece? Lagosta só daqui a 10 anos. A primeira lagosta foi o prêmio da Fabiana me aguentar esses 10 anos. Obrigada. A gente dividiu, tá, meus queridos? A gente não comia a lagosta inteira, não. A gente dividiu tudo. A gente rachou. Pois é. É legal, né? Acho que precisa comemorar esses momentos, né, Fá? É, se a gente não fizer alguma coisa diferente, fica difícil de lembrar o que aconteceu naquele dia. Agora a gente não vai esquecer que foi a primeira lagosta do Dimitro. Então, a gente vai ficar na memória. É, isso marca, né? Isso daí é importante. Essas datas comemorativas, assim, é importante a gente fazer coisas que marquem. Isso é bem legal. A gente nunca mais vai esquecer que a gente veio aqui. Vocês estão, inclusive, compartilhando com a gente esse momento, né, Fá? E é muito bacana, né? É isso aí. E agora a Fabiana vai ter que me aguentar mais... Muitos anos já. Não, viu? Tá vendo? Tá vendo? E vocês falam uma boa. É isso, então, filhos. Gostaram do vídeo? Dá um joinha, adiciona os favoritos, comentem, divulguem, se inscrevam no nosso canal. Valeu! Tchau! Beijo no coração. Tchau, 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 tchau Obrigado.